Rogério, depois da, digamos assim, da saída do Xande, o Revelação passou por alguns momentos, digamos que de provação, né? Agora, pô, tudo já foi superado, já passou. Semana passada eu entrevistei o Almirzinho, ele falou muito bem de vocês, de toda essa passagem. Aí eu queria perguntar pra você, foi mais difícil chegar Revelação ou é mais difícil manter Revelação? Porque vocês são, sem dúvida alguma, um dos maiores expoentes do nosso segmento. E eu queria saber isso aí de você. Como que é esse lance aí do manter? É muito difícil, irmão? Você fala na época do Xande ou agora? Da saída do Xande, da saída do Xande, da vizinha, da Vi, Almir. Não, não, da saída do Xande nós fomos no fundo. Na saída do Xande nós fomos no fundo do poço. Na saída do Xande nós tivemos que começar tudo de novo. Tá entendendo? Difícil pra caralho. Tá entendendo? Sim. Complicado pra caralho. Você tem que começar, você tem que voltar pra umas casas. Que você não tava nem acostumado nem passar mais perto. Tá entendendo? Você não ter o respeito mais de ninguém. Tá entendendo? De todo mundo. De contratante, né? De uns que falam que são amigos, mas não são amigos. Tá entendendo? Então, pra gente, tem que começar tudo de novo, mano. A gente se fodeu todo. A gente foi lá no fundo do poço. Tá entendendo? Então, a gente vê esses anos todos aí, acho que tem cinco ou seis anos, ralando. Tá entendendo? Ralando pra caramba, pra chegar. Agora, é uma melhorada. Nesse começo do ano aí, a gente tava numa crescente, sabe? Muito legal. Olha, Alexandre, meu parceiro, é legal. Porque a gente tá junto lá no Góis. Tá entendendo? Então, a gente teve que começar tudo de novo, mano. Pegar aqueles cascados que o cara não bota um som legal. Sabe? Porra. Porra. Aí, tu tem que tocar. Tu tem que tocar mais ainda. Porque o som é ruim pra caralho. Você não... Você não... Não tem estrutura, mano. Nas casas, não tem estrutura. E você não tem ajuda de ninguém, tá ligado? Não tem ajuda de ninguém. Ninguém, ninguém. Tá entendendo? O PL é problema. Que era amigo nosso, né? Que, às vezes, dá umas entrevistas aí, falando pra caramba. Só que o seguinte, ele sempre foi um amigo nosso, mas quando o Xande saiu, ele meteu uma marrinha pra gente também, tá entendendo? De, tipo, tá fazendo um show com ele e o Rode pediu alguma coisa a mais e ele falou, meu irmão, vocês estão fudidos, pô. Tem que tocar com isso aí mesmo. E é dessa forma. Da forma que eu tô te falando, é a forma que ele falou. Tá entendendo? E um cara que a gente sempre considerou. Então, é isso aí que a gente vive, né? A gente vive isso. Não tem, mano. Esquece. Não tem ajuda de ninguém. Então, nós fomos a estaca zero. Ah, de repente a gente tinha que passar por isso? Foda-se. De repente a gente tinha que passar. Tá de boa. Sim. Pra você, de repente, saber quem é quem, né? Quem é legal, quem não é legal. Não sei, mano. Mas foi complicado. Se você não tiver disposição, você não fica, hein, irmão. Entendeu? Porque nós fomos sucesso de verdade. Então, quer dizer, a gente tava acostumado com outra coisa, pô. Tá entendendo? A gente tava acostumado com outra coisa. Som bom, estrutura, né? É público, tudo certinho. Embola, vai lá pra estaca zero. Aí tem que ser forte pra caralho. Tem que ser valente. Senão você não fica, não, mano. Sim. Não sai, vai trabalhar com alguém ou vai trabalhar de outra coisa. Tá entendendo? A gente fala assim, é pros fortes. Isso aí é pros fortes. Entendeu? Então, na época do Revela com o Xande, quando a gente não tinha uma... Mas a gente trabalhava bem pra caralho. Esse 18, 20 shows por mês, entendeu? Sim. A gente nunca... E de repente que não tava num bom momento. Entendeu? A gente tava sem uma música, mas aí a gente conseguia trabalhar legal. Entendeu? Conseguia trabalhar legal. E essa experiência que a gente passou, ela é ruim pra caramba. Ela é ruim pra caramba, mano. Porque, porra, tu volta, mano. Tem que voltar. Muita coisa. E você já andou pra caramba lá pra frente. Tem que voltar, mano. Tem que começar tudo de novo. Aí ninguém ajuda. O cara da rádio não ajuda. Tá entendendo? Sim, sim. Ninguém te dá uma mão. Então, é complicado, pô. É complicado. E agora a gente tava num acrescente legal, cara. Nesse começo do ano aí, a entrada do Jonathan já tem um ano e pouquinho, se eu não me engano. Sim. E no começo do ano, as coisas, pô, tavam melhorando assim de verdade. Sabe? Sim. Eu acho que as pessoas conseguiram entender. Né? Porque tem isso. As pessoas têm que entender. Sim. Né? Têm que entender. Entrou outro cara. É, esse cara é agora. Não é mais o Xande. O Xande tá vivendo a vida dele, pô. Sim. Aí os caras falam assim. Falavam assim, ah, tem que acabar. Porra, tem que acabar como? Vou viver de quê? Caralho. Mesmo se eu saísse do Revelação, ah, acabou a Revelação, eu ia estar tocando com alguém, mano. Eu sou músico. Eu não vou fazer outra parada, pô. Eu ia estar dentro da música. Tá entendendo? Então, as pessoas falam o que querem. Sabe? Então, é muito difícil. Porque a gente tinha aqueles fãs ali, né, mano? Aqueles que, porra, amavam a Revelação de Verdade. Entendeu? Né? Gostavam muito. Então, ficou, tipo, complicado. Mas aí... Mas aí, com a entrada do Jonathan, esse trabalho todo e tal, e... janeiro, fevereiro, a gente tava, porra... Voando, né? Tava voando. Tava bem. Tava bem. Tava bem. Tava bem. Tava bem.